Minha gente, estou em Miami e cada vez que eu venho pra cá, aliás, eu venho pra cá justamente pra cuidar dos meus pés com a minha podóloga há mais de 10 anos, querida amiga Eva Jobim, que deixa meus pés impecáveis aliás, eu só confio nela, né Eva? Quantos anos de amizade? Nossa, além de amizade, né? Eu faço meu pezinho há mais de 10 anos, né Marília? Mais de 10 anos e olha aqui, não vou querer me subir muito, né? Mas olha, ai gente, é outra coisa, não adianta, né? Podologia é outra coisa e é o conforto também, o bem-estar, qualidade de vida, porque os pés nos conduzem, não adianta Sim, com certeza, um pé doendo, tu não vai a lugar nenhum, né Marília? Mas, muito menos a Miami, minha gente, então aqui é o paraíso e para vir para cá, como eu faço, visitar essa minha amiga e cuidar também da saúde, das unhas dos meus pés e não só as unhas, é calosidade, é quantos problemas dos pés, não é Eva? Sim, é uma variedade, né Marília? É unha encravada, em tudo que é lugar tem problema nos pés, né? As pessoas necessitam desse trabalho, condólogo é essencial na vida das pessoas Mas, bota essencial nisso, né? É um desconforto, uma unha encravada, uma calosidade, como incomoda, né minha gente? Ou então aquela unha com fungo, a aparência já não fica bonita Então, tem que cuidar, tem que tratar, não adianta E toda vez que eu venho para Miami Beach, eu encontro a minha amiga que faz os meus pés Aliás, eu vim aqui justamente para ela tratar uma unha que estava me incomodando e agora estou com ela perfeita Então, recomendo esse trabalho dessa minha amiga maravilhosa Quem mora em Miami Beach, os brasileiros que moram Porque eu vejo assim, os americanos, eles são um pouco, não vou dizer relaxados, mas descuidados É nesse ponto de cuidar dos pés e das mãos, não é Eva? É pelo menos eu que eu senti aqui Sim, mas nós temos um público muito grande de brasileiros, Marília, que moram aqui Que necessitam muito desse trabalho, mas que ainda não me encontraram Mas agora vamos encontrar, com certeza Mas com certeza, minha gente, então a Eva Jobim é a melhor podóloga do Brasil E encontrei ela, claro, minha amiga há muitos anos, que morava em Porto Alegre Agora está morando em Miami Beach E aqui a felicidade é plena e quando a gente cuida dos pés, então fica muito mais feliz E como eu falei, e como eu falo sempre, é qualidade de vida, não adianta E um bom profissional, uma boa podóloga é essencial Então recomendo essa minha amiga querida, a podóloga de mais de 10 anos Que nós nos conhecemos e cuida dos meus pés Não só dos pés, das unhas dos pés, mas também das mãos Há mais de 10 anos, não é Eva? Sim, com certeza, faz tempo, bastante tempo Muito tempo, muito tempo Eu lembro que tu tinha a tua salinha ali na Riachuelo, lembra? Sim, trabalhei na Riachuelo por muitos anos E agora estou aqui, tentando uma nova vida É, uma nova vida e está tendo um sucesso Muitos brasileiros estão procurando essa minha amiga Então, minha gente, recomendo Eva Jobim, a melhor podóloga agora de Miami Beach Quem quiser, procure, porque vale muito a pena Agora eu vou mostrar esse lugar privilegiado aqui Que, nossa, é felicidade plena só em olhar aqui a tua vista Obrigada, seja sempre bem-vinda quando vieres a Miami E todo o povo brasileiro também vai ser bem-vindo aqui, Marília Muito, muito obrigada Então, minha gente, podologia é com a minha amiga Eva Jobim Vamos mostrar a vista maravilhosa onde ela está morando, minha gente Olha só, o que é isso? Essa praia linda aqui, de Miami Beach Olha só, lindo, lindíssimo Então, é isso, né, minha gente? Felicidade aqui em Miami Beach Com os pés bem feitos, com a minha amiga Eva Jobim Com os pés bem feitos, com os pés bem feitos, com os pés bem feitos, com a minha amiga